e sida constante ao longo das nossas traições históricas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Paz Landi. E agora, para a comunicação de liderança pelo PSDB, concedo a palavra ao deputado Paulo Aberkel. Parlamentares, agradeço a Vossa Excelência e falo nessa manhã de sexta-feira a todo o Brasil e as senhoras e senhores parlamentares preocupado que estou com os rumos do Governo Federal, principalmente em face dos divulgados índices de inflação. Mas mais do que isso, Sr. Presidente, o que me preocupa é o posicionamento da Sra. Presidente da República em relação ao tema. Nós temos visto várias declarações do Governo Federal, do Ministro da Fazenda, autoridades do Banco Central, mas me chamou muita atenção na semana passada a fala da Sra. Presidente da República, dizendo, literalmente, que não concorda com políticas de combate à inflação que olhem a questão da redução do crescimento econômico. Esse receituário quer matar o doente em vez de curar a doença. Ele é complicado, você entende? Diz a Sra. Presidente da República. Eu vou acabar com o crescimento do país. Isso daí está datado. Isso eu acho que é uma política superada. Fecha aspas. Pois bem, isso me preocupa demasiadamente. O governo Fernando Henrique, ao longo de oito anos, foi implacável na tentativa de estabelecer a economia, a estabilidade econômica, a estabilidade da moeda, o aumento da capacidade aquisitiva da nação, do povo brasileiro. Conseguimos fazer com que o embrião dos planos assistenciais que foram depois multiplicados pelo governo Lula não trouxessem qualquer prejuízo à estabilidade da moeda. Mas agora o que nós estamos vendo, senhoras e senhores, é a forma de governo concentrada, centralizada, amarrada da Sra. Presidente da República, que sobretudo quer opinar, não deixa o país livre para se desenvolver, retrai, contrai, atrai para ela toda e qualquer decisão sobre todos os detalhes da administração pública relacionadas a um país de dimensões continentais. Isso tem feito com que o Brasil esteja hoje dentro de uma situação de absoluta paralisia econômica. Nós não temos a liberação das concessões dos aeroportos, nós temos dificuldades no desenvolvimento dos projetos para a melhoria dos portos, nós temos um sistema de rodovias absolutamente ultrapassado, as nossas rodovias só podem ser comparadas às rodovias dos mais pobres países do mundo. Nós estamos com a indústria absolutamente sucateada, com os empresários com dificuldades econômicas, os brasileiros superendividados, é o surgimento de uma nova classe e a inflação, infelizmente, retornando ao nosso dia a dia. E o que nós temos? O uso da propaganda oficial, dos horários oficiais de informação do governo federal para a nação brasileira, que vem acontecendo normalmente ao longo do período democrático brasileiro, a chamada fala à nação, horário oficial, sendo utilizado como ferramenta de marketing para divulgação de benefícios, vantagens, proveitos ou êxitos do governo federal que não se adequam à realidade do país. Na verdade, o que nós temos hoje é um país absolutamente paralisado por uma forma de governar diferente de todos os ex-presidentes da República, inclusive do ex-presidente Lula, que é exatamente aquele que a elegeu. Aqui, com todos os defeitos que eu, que marco a minha trajetória na Câmara dos Deputados, sempre apontei como vice-líder da minoria, como vice-líder do PSDB, como líder da oposição na Câmara dos Deputados, como líder da minoria. E em muitas das minhas falas aqui como parlamentar, sempre apontei muitos defeitos no governo do presidente Lula, e acho que foi um governo repleto de defeitos. Mas não podemos deixar de afirmar que, não obstante esses defeitos, que todos conhecemos e que seria dispensável eu aqui fazer qualquer comentário a respeito daquele período da história recente do país, fato é que o país andava. Andava com problemas, andava mal, mas andava. Hoje, o Brasil não anda, o Brasil não tem projetos a não ser no papel. E repito, os aeroportos brasileiros não estão aparelhados para um movimento maior na Copa do Mundo. Temos riscos de acidentes aéreos. Não se permite fazer aqui a modernização do Código Brasileiro de Aeronáutica. Temos problemas nos portos, temos problemas na infraestrutura rodoviária. E eu aqui quero chamar a atenção das senhoras e senhores parlamentares para dizer a senhora Presidente da República uma frase que talvez hoje já não seja perfeita e que se dizia muito no passado, governar é abrir estradas, senhora Presidente da República. Hoje, governar é trazer o desenvolvimento para o interior do Brasil, principalmente melhorando as estradas, dando condições de trafegabilidade aos muitos veículos, caminhões repletos de produção de grãos, veículos levando e trazendo familiares que devem, é um direito do cidadão, trafegar com o mínimo de segurança pelas rodovias desse país de dimensões continentais. Se já não bastasse isso, senhoras e senhores parlamentares, o que nós vemos, infelizmente, é uma enorme concentração de poder no gabinete presidencial. Fazendo, inclusive, algo que é extremamente delicado para o futuro da nação, meu caro deputado Landim, e para o Estado Democrático de Direito. É o governo federal tentando impor a sua mão forte, o poder executivo tentando se impor sobre o legislativo e até sobre o judiciário. Algo que coloca em risco o futuro da nação, a nossa democracia já madura e, em especial, o direito e as prerrogativas do Congresso Nacional de legislar sobre matérias que competem exclusivamente à Câmara e ao Senado Federal. Tenho visto, com muita preocupação, e, inclusive, fato este já ocorrido comigo, ideias trazidas a debate no plenário desta Casa, ou nas comissões, através de projetos de lei, de autoria de inúmeros parlamentares, e tenho eu mesmo exemplo a citar, são simplesmente pinçados pela assessoria do governo e levados, como ideia fosse, do poder executivo. Isto é uma forma intransigente de governar, colocando na Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, sobre o Congresso Nacional, algo que não podemos admitir jamais, sob pena de, no futuro, sermos, sim, comparados com países que não têm a mesma responsabilidade democrática e, principalmente, comparado com países que estão tomando, no mundo moderno, caminho diferente daquele que nós, brasileiros democratas, o caminho do respeito às instituições, o caminho do Estado Democrático de Direito e, principalmente, o caminho do respeito ao Congresso Nacional, Casa dos Representantes do Povo, que deve ter liberdade para trabalhar e não pode se sentir pressionado pela força, o mau humor, o temperamento, o gênio ou a própria formação de um governo que tem, sem dúvida nenhuma, um lado extremamente autoritário. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Falo aqui, na esperança de ver o Brasil crescendo junto com a democracia cada vez mais forte e, sem dúvida nenhuma, com este Congresso Nacional livre para trabalhar, através de suas comissões, e, através do plenário, através das senhoras e dos senhores parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Paulo Abiar, que agora, para a comunicação de liderança pelo PTB, considera a palavra ao deputado Paz Landim, da excelência de esporada, até quatro minutos. Sr. Presidente, Jornal, Diário do Povo, desta quarta-feira, meio de maio, traz uma manchete chocante, era entre os bandidos, famosos e assaltos. Na cidade de Miguel Alves, gerente do Banco Brasil, foi assaltado e os bandidos o executaram friamente, Sr. Presidente. A polícia conseguiu... A polícia